Eu converso agora com a Silvana Santos Sanches, ela que é uma das coordenadoras do projeto Comprador de Birigui, está aqui conosco nesta manhã para exatamente conversar com a gente a respeito deste projeto que tem início hoje lá em Birigui. Bom dia Silvana, tudo bem? Bom dia Alessandra, bem e você? Tudo bem também. Silvana, o que é o projeto Comprador? Vamos explicar para o nosso ouvinte? O projeto Comprador é uma feira de exposição de calçados. A diferença do projeto Comprador de uma feira comum é que nesse caso nós trazemos esses compradores para a Birigui, nós subsidiamos as passagens, hospedagens e o comprador fica bem tranquilo com relação a isso, ele vem e é facilitada a vida dele. Na realidade é um evento para o lojista. Para o lojista, correto. Não para o consumidor em geral. Não, não para o consumidor em geral. E esse evento começa hoje e vai até quando? Ele é realizado, as rodadas de negócios são hoje e amanhã. E vocês esperam compradores de que partes do país? Do Brasil todo. Nós temos inscritos aí compradores desde da Bahia, Ceará, Pernambuco, Tocantins, Espírito Santo, Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, entre outros. Porque até ontem ainda estavam se inscrevendo. Certo. Silvana, e todo mundo pode participar? Qualquer lojista pode participar? Os da nossa região também estão convidados? Com certeza. Convidamos a todos os lojistas da nossa região para participar desse evento, que ele é realizado no CIMB das 9 da manhã até as 17h30. Então, das 9 da manhã às 5 da tarde. Você falou em subsídio para os compradores que são de fora. Correto. Agora, quais são as outras vantagens? Para o lojista da nossa região, por exemplo, há vantagem na compra de produtos nessa feira? Claro, com certeza. Porque como a gente concentra ali todo o setor de calçado de Birigui e também meias, também são inclusos, tanto infantil quanto adulto e feminino, ele consegue um diferencial e consegue ter uma concentração, visualizar tudo o que o Birigui tem a oferecer. Então, na verdade, vocês expõem todos esses produtos? Correto. Há exposição física e também catálogos? Com certeza, isso mesmo, com certeza. Sei. E qual a expectativa de faturamento este ano, Silvana? A nossa expectativa para este ano é de 2 milhões. 2 milhões, um pouco mais do que na última edição, que se não me engano foram 1 milhão e 800 mil reais faturados. Correto, isso mesmo. Quantas empresas participam este ano? Este ano são 37 empresas expositoras, como eu te disse, tanto do setor do calçado infantil, feminino adulto, esportivo adulto e meias. E nós tínhamos uma expectativa, Alessandra, de 70 compradores para o projeto, mas a gente está com uma boa expectativa, porque a gente conseguiu até ontem, a gente já estava com 99 compradores confirmados. Poxa, superou bastante a expectativa, então. Muito, muito. Silvana, é preciso se inscrever previamente para participar? Ou, por exemplo, o lojista que estiver nos ouvindo, ele pode chegar lá hoje a partir das 9 da manhã e participar da exposição? Sim, com certeza, ele pode. O que a gente faz antecipadamente é a inscrição e é o que a gente subsidia a vinda desses compradores? São essas inscrições que são feitas antecipadamente, que a gente consegue. Até para que vocês possam subsidiar a vinda desse pessoal de fora, né? Correto. Mas os lojistas da região são convidados a participar, é um evento que nós aguardamos eles, convidamos eles para participar. E uma outra coisa, na realidade eles compram ali na hora ou eles fazem encomendas? Compram, eles fazem encomendas, eles fazem o seu pedido, né? Eles visualizam os produtos, toda a produção que o Bribi faz e depois pedem os seus produtos, é isso? Isso, eles fecham o pedido ali mesmo, na hora, ele tem a oportunidade de conhecer o calçado e ali mesmo ele fecha. Na realidade não há venda no local, ele não vai comprar o calçado ali na hora, ele vai encomendar. Não, isso, ele vai encomendar, correto. Até porque não haveria espaço físico também, né? Isso mesmo, Alessandra, com certeza. Certo. E, bom, qual a expectativa para este ano, Silvana, em relação ao setor como um todo? Olha, a expectativa é boa, a gente procura ver de forma bem positiva, né? Então a gente vem com o projeto corporador, que é logo após uma grande feira que tem em São Paulo, né, que é a Coromodas, né, que a gente vem para reforçar mais um pouco ainda. Então, o que a gente teve de expectativa na Coromodas, a gente vem dar mais uma fortalecida agora no projeto comprador. E, nesse caso, no projeto comprador, o foco é o mercado interno mesmo? Correto, é o mercado interno, o mercado interno. Tá certo, então. Você quer convidar o pessoal aí a participar, os lojistas, os empresários aí do setor calçadista a visitarem a feira ou a parte de hoje? Com certeza. Convidamos a todos os lojistas a participar, para conhecer não só o calçado de Birigui, mas conhecer tudo o que envolve o Birigui, da onde vem esse calçado que ele comercializa na loja dele, conhecer um pouco das indústrias, conhecer a parte social, a preocupação social e ambiental dos calçados de Birigui. O que ele gera, porque sua Birigui ele gera, em 2011, nós levantamos, foram 21 mil empregos gerados, 21 mil empregos gerados diretamente. E Birigui produz aí 50% do total de comercializados de calçado infantil comercializado no Brasil. Então, nós convidamos eles a participar, vai valer muito a pena, nós temos muitos calçados ótimos, diferenciado, um produto diferenciado, e vale a pena participar. E aproveitar para agradecer que o Projeto Comprador, ele é realizado com o apoio do Sebrae São Paulo, né, e os nossos patrocinadores também. Tá certo, Silvana, muito obrigada pela entrevista, tá todo mundo convidado a participar do Projeto Comprador, hoje começa lá na sede do Simbi, na rua Roberto Clark. Número 460. Número 460, lá em Birigui, viu gente, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde. Hoje e amanhã, né Silvana? Isso mesmo, hoje e amanhã. Tá certo, muito obrigada, um ótimo dia pra você, até a próxima. Obrigada, Alessandra, eu agradeço.